O que te conhece? 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 O Aquele abraço para os familiares, os saudosos, a Camilo, o campeonato, a todo Pedro Dó, o Reco, o Guilmário e toda a família, o Leonardo manda um beijão para todos vocês. Que tiro é esse? Que tiro é esse? Que tiro é esse? Que tiro é esse? Deus é paz. A fã já dá uma delícia, eu não gosto de ver com essas coisas. Bicho, eu não. Tá referindo. Na palminha da mão, na palminha da mão. Eu quero ver a palma de vocês. Na palminha da mão, na palminha da mão. Eu fiz essa brincadeira lá na Bahia, eu vou fazer aqui também. É o pra, o pra, o pra, o pra, não. É o pra, o pra, o pra, o pra, o pra, o pra, o pra.